10, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4. É pra jogar sério, game. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bota a bola. Bota a bola, mano. Porra, seu malucuro. Bota a bola, Marcelinho. Ô Filipe, Filipe, Filipe. Ei, Felipe, Vitor, pesta a bola. Vê o que nós chamamos. Felipe, vai embora, vai embora. Felipe, Felipe. Não sei o outro, não sei o outro. Sim, meu amor. Oh, bom. Touch. Come on, elegue. Oh, that's a good one. Shirk, shirk! Can I stand? Oh! Oh. Vai embora. Vai embora. Vida, vida, vida. Volta, volta, volta Vem, vamos lá Vamos lá, vai uma vez perto Não, não faz falta Dani, vamos lá, Dani Só cai um novo, né? Vem 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 Vem, fica no lugar de memo Vem, vem. Vamos, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vamos lá. O que é isso? Vai embora, vai caindo, vai embora, vai embora, volta no chão, volta no chão, volta no chão Vamos, caindo, toda caindo, caralho Jack, 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 Jack Jack, Jack There he goes up Come on, come on 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 cont girar Vamos Boa, boa, boa! Tissar, tissar! Bastardou! Não, 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 não. Vamos, vamos abrir essa bola, vamos ganhar a bola, vamos Vipo, vamos Vipo Vamos, Devane! Vamos, Steph! Vamos, Felipe! Vamos, Vipo, vamos! Vamos, Vipo, Vipo! Vamos,orden eius! Vamos, vamos,ensen! Vamos, vamos, vamos! Fez 20 viales, faz 5, digamos! – Vipo, le Vipo! – Vipo, Vipo! Estamos voltando R schlimm? Tem de space, Aston! Boa volta! Calma, calma, calma! Calma, calma! De novo! Vamos! Vai, Felipe, não estamos livres, não! Acabou! Ah, tá! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Estou bom! Estou bom! Estou bom! Estou bom! Vem lá! Vem lá! Ei! Vem lá! Ei! Vem lá! Ei! Porra, eu estou tomando um caputo com você, mano, na moral! Estou ficando um caputo! Vai tomar no cú, caralho! Que play, que play! Ei! Peraí, peraí, peraí! Porra, o Marcelinho! Para que eu... Pode não? Oi, oi! Tão feito! Oii! Tão foda, cara. Tão feito! Tão feito! Porra, meu amor, ó! Boa, oi! O-ey! Tão feito! Tque, tque! Oh, mano! Tão feito! Tão feito! Tão feito! Tão feito! Vámonos, Vámonos! Vámonos, Vámonos, Vámonos! Vámonos, Vámonos! 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 vai! não vai! 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 Vem palma, vem palma, vem palma, levante. Não adianta bater tudo e não perde a bola. Vai, vai o cara, vai. Ô Vitor, não é escafada, porra! O Giro vem! Hello! Hi Danny! 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 Sérgio, I need one. Sérgio, I need one. Danny! Danny! Seria, Everton! ...úna, Daniel! Peloinho, ia em uma bola. Eu esqueci de ver, sangria erets Consumer? Kanara! 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 Kanaraaide! Kanara ilag tocorro! Tchau! Tchau! Vamos! Não ativeça. Vamos, vamos! Sef, você está bom para mim? Filipe, está para mim. Apenas agora. Muito bom gol. 3 a 4 aqui. Muito bom gol, então, incrível. Muito bom. Primeiro. Sim? Você está no jogo? Você tem que fazer um jogo. Se não acontecer, você tem que fazer um jogo. É por isso que você faz isso. Você tem que fazer um jogo. 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 Sim! Você tem que falar de um jogo em cima de um jogo. Você tem que fazer um jogo de funcionamento. E eu não tenho nenhum jogo que neleou. Está completamente diferente. Devo dizer, não é o que? É o que, enfim. Isso é tudo. Eu quero dizer, por mim, foi apenas um dia que, Oh, você está certifando.